É isto que vale, minha gente. É isto. Ponha os olhos nisto. Que isto é que é um exemplo a seguir, um homem às direitas, que ama a sua mulher e espera por ela como se não houvesse amanhã. E dá-lhe sinais para que o coração dela esteja quentinho. És grande, Bernardo. Sou tua fã, número um. Olha, foguinho. Daqui a pouco está ele lá na moita, coisando sinal de fumaça, tipo, estou aqui. Fazer corações de fumo. Coração. Ainda assim, não é BT no fim. É porque se não fosse... Não, tu fumo, tu fumo. Ah, é de fumo. Fumaça de BT. Com um coração e um BT no final. Se não, tem que ser completo, óbvio. Ai, ai. Realmente, esse game que é o Big Brother, realmente é um aguenta coração. Agora aguenta coração. Você que inventou essa paixão. Exato. Eu te falei, não tinha medo. Amar não é nenhum brinquedo. Agora aguenta coração. Agora aguenta coração.